Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje são 3 dicas de look tumblr para o dia a dia. Esse vídeo foi muito sugerido aqui no canal, se você foi uma das pessoas que sugeriram esse vídeo, cara, deixa aqui nos comentários para eu já saber que você já está sabendo que esse vídeo está aqui no canal, beleza? Se você chegou aqui por conta do título da thumbnail e curte conteúdo de moda masculina e ainda não é inscrito aqui no canal, cara, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E é o seguinte, looks tumblr e fotos tumblr são coisas diferentes. Foto tumblr às vezes é o contexto da foto, às vezes o cara está lá com uma camisa branca, uma calça jeans, mas ali o contexto da foto faz a foto ficar uma foto tumblr. Às vezes é a luz, é o tratamento da foto, ou é algum objeto, ou é a paisagem, enfim. São várias coisas ali que acabam fazendo essa foto ficar no estilo tumblr, que é diferente do look tumblr. Look tumblr não, já são outras coisas, aquela parada... Para você que não sabe o que é tumblr, está meio perdido, é o seguinte, tumblr é uma rede social, é como se fosse um blog junto com o Instagram. E aí a galera postava muitas fotos lá, umas fotos mais produzidas, umas fotos mais maneiras e tal, E aí a galera vem trazendo, e hoje o estilo tumblr, grosseiramente dizendo, é o seguinte, tem um look estiloso, e aí tem um look tumblr. O look tumblr é como se fosse um degrau acima, sabe? É aquele look que tem tudo para dar errado, mas fica maneiro, sabe? Tem tudo ali para ficar bem esquisito, mas fica estiloso. Basicamente, grosseiramente, isso é o look tumblr. E aí vamos lá para as três dicas para você montar um look tumblr no dia a dia. Primeira dica é o seguinte, se você usa óculos, né, precisa usar óculos de grau, cara, procura um que tenha armação redonda, sabe? A lente redonda. Cara, essa armação é muito tumblr, fica muito legal. E quanto mais fina for a armação, sabe? Mais evidência ficar ali a lente, mais tumblr fica parada. E aí você pode me perguntar, cara, quer dizer, na verdade, eu sei que vocês vão me perguntar aqui nos comentários, Tiago, como é que eu vou saber se o meu rosto fica legal para usar esse tipo de óculos? Cara, é o seguinte, eu não vou entrar aqui naquela teoria chata de formato de rosto, enfim. Que isso acaba ficando muita teoria, muito complexo e eu gosto das paradas mais práticas, sabe? Você vai chegar e você vai conseguir botar em prática. É o seguinte, você vai numa ótica, você vai num stand desse que tem em shopping e você vai pedir lá um óculos de armação redonda. E aí você vai colocar no rosto e você vai olhar no espelho e ver se ficou legal. Se ficou legal, beleza. Não ficou legal, não dá para usar. Segunda dica, um look com uma cor neutra e aí você quebrar com uma cor forte, uma cor bem colorida. Essa é uma forma, sabe, de montar um look bem tumblr. Um exemplo é você, de repente, estar com uma roupa, com a maioria das peças, sei lá, cinza, e aí você tá com uma jaqueta de uma cor diferente, uma jaqueta vermelha, uma jaqueta amarela ou uma blusa amarela ou, de repente, a calça verde, um verde, sabe, um verde forte. Essa é uma forma que dá para você montar um look bem tumblr. E aí, cara, uma dica também na hora de você escolher a peça para contrastar, a jaqueta Versite, ela é bem tumblr. Cara, e aí você colocar, de repente, um look, sei lá, all black, e aí você colocar uma jaqueta Versite vermelha, fica muito maneira, fica muito tumblr. Se você não sabe, né, o que é jaqueta Versite ou quer ver mais referências, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre essa jaqueta, dá uma olhada aqui, vai lá, dá uma olhada aqui, tem várias referências por lá. Terceira dica, acessórios. Mas, assim, não são todos acessórios. Tem alguns acessórios que eles dão uma pegada bem tumblr. Um desses acessórios é a pochete. Lembra que eu expliquei que aquela coisa, tipo, o cara beira o ridículo, mas fica legal? Beira ali o estranho, não vai dar certo, mas fica maneiro? Então, a pochete é praticamente isso, cara. Quando a gente coloca uma pochete, tem tudo para dar errado, mas aí vai lá e dá certo, e aí fica um look bem tumblr. Às vezes dá errado mesmo, então, fica esperto aí para você usar a pochete de uma maneira que vai ficar legal. Uma forma de você usar a pochete e ficar legal é misturando com a dica 2 que eu dei. Você usar um look neutro e aí você colocar uma cor ali forte. E aí a pochete pode ser nessa cor forte. Mas se você está ainda na dúvida, assim, não está tão seguro de usar uma pochete, você pode colocar a pochete da mesma cor da sua blusa, que ela já vai ficar um pouco mais disfarçada, mas vai ficar legal. Tem algumas formas de você usar a pochete. Você pode colocar na cintura, você pode colocar ela pendurada no braço, ou você pode colocar ela atravessada. A forma que eu mais curto é usar atravessada, é até a forma que eu uso. E aí você pode deixar a parte do bolso para frente, ou você deixa a parte do bolso para trás. Fica a seu critério. Um outro acessório que também dá uma pegada tumblr são as bandanas. E aí tem várias formas de você usar a bandana também. Você pode usar a amarrada na testa, você pode usar a amarrada no pescoço. Eu não curto muito quando ela é, sabe, bem enroladinha no pescoço. Eu acho que fica legal quando fica com uma ponta aqui. Acho que fica mais legal. Você pode colocar também a amarrada aqui no braço, fica bem legal. Tem gente que amarra também na mão. E aí, gente, a bandana é o seguinte, um asterisco gigante aqui. Depende, né, da onde você vai. Porque dependendo, sei lá, se você vai dar uma volta no shopping, sei lá, com a bandana amarrada no pescoço, não é um lugar muito legal e aí pode não ficar muito interessante. Né, vai depender ali de onde você vai. De repente você vai para um festival de música, aí fica interessante. De repente você vai para um show, você colocar ela amarrada no braço, fica legal. Sei lá, você vai para uma trilha, aí você bota ela na testa. Fica maneiro na cabeça, no caso, né? Fica legal. Então, assim, na hora de você, se você escolher a bandana, né, para dar a pegada tambor ali no teu look, fique esperto para onde você está indo. Um outro acessório é a touca. Ela também dá uma pegada bem tambor ali no seu look. Não vou entrar muito aqui nas referências da touca, porque já tem um vídeo aqui no canal de como usar toucas e gols. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Vai lá dar uma olhada, que tem várias referências e fica bem tambor. Um outro acessório que é parente aí da touca, que também dá um visual bem tumbler, é o Cholo. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram, que esses dias eu postei uma foto com o Cholo lá. E o Cholo dá essa pegada bem tumbler aí no seu visual. Aí você tem que ficar esperto também, estilo a bandana, né? Depende de onde você vai, para você escolher ali o Cholo. Deixe aqui nos comentários qual dessas dicas você mais curtiu. Se você quer que eu faça mais um vídeo com mais algumas dicas de looks tumbler, deixe aqui nos comentários também, que eu posso fazer uma parte 2 aqui desse vídeo. E aí, como eu sei que tem uma galera que curte tirar foto, curte botar umas fotos maneiras lá no Instagram, se você quiser dicas de como tirar foto do tumbler, deixe aqui nos comentários também, que assim como eu fiz esse vídeo aqui, que foi sugestão de vocês, eu posso fazer esses outros aí. Beleza? E a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! 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 Tchau!